E voltamos a falar sobre a prisão do médico Roger Abdel-Massi. A repórter Sabrina Pires está na sede da Polícia Federal em São Paulo e tem mais informações. Sabrina? Estela, Roger Abdel-Massi vai passar a noite em Foz do Iguaçu, no Paraguai, no Paraná. Ele foi preso no Paraguai e virá para São Paulo amanhã, por volta da 1h da tarde. Está prevista a chegada dele por aqui, depois de passar pelo IML. Aí o destino dele, a unidade prisional, ainda não foi informada pela Secretaria de Segurança Pública, nem pela Secretaria de Administração Penitenciária. Bem, há cerca de 90 dias, o Ministério Público de São Paulo iniciou uma investigação para tentar identificar uma rede de ajuda que auxiliaria Roger Abdel-Massi foragido. Eles chegaram, os promotores, até um Aras, em Avaré, no interior paulista. Não conseguiram muita coisa, mas descobriram onde Roger Abdel-Massi estava preso, estava foragido, escondido, em Assunção, no Paraguai. Eles repassaram essa informação para a Polícia Federal e que culminou na prisão do ex-médico hoje. Essa investigação sobre essa suposta rede de ajuda continua sob sigilo e os promotores ainda não revelaram nenhum nome, justamente porque a investigação prossegue. Mas hoje eles comentaram sobre a prisão do ex-médico. Do ex-médico, vamos ouvir os promotores. Se nós considerarmos que a progressão, neste caso, dependerá de um sesgo, são 278 anos de prisão, ele precisaria cumprir mais de 40 anos de prisão para eventualmente ser beneficiado. Não há o risco da prescrição. Não há o risco da prescrição. O que o Ministério Público espera é que ele volte à prisão, que os processos sejam definitivamente julgados, que o judiciário dê uma resposta definitiva a estas condutas que são extremamente graves e que ele inicie, como qualquer pessoa, a cumprir as penas que lhe sejam impostas. Houve o indicativo de que havia uma rede de favorecimento a essa fuga e também para possibilitar esse favorecimento a prática de outros crimes, como citou o doutor Márcio, falsidade ideológica, falsidade documental, numa estrutura que possibilitava a engrenagem, a circulação financeira para poder custear essa fuga dele. E, a partir daí, nós iniciamos, o GAECO de Bauru iniciou essa investigação.